O que é que eu vou treinar lá? Não vou treinar numa riboca da vida, que é do lado ali. Mano, em contrapartida, quando você começou a fechar várias parcerias, você não ficou com medo de virar um profissional de permuta? Não, eu não fechei várias parcerias. Eu fechei só a parceria com a Chantal e com o Matheus, mano. Vinham outras, vinham. Só que o que eu falava? No começo a galera falava, você é louco, você é idiota, você está dando aula de graça. Mais uma vez, eu via no futuro. A galera estava vendo, você não está recebendo amanhã. Na verdade era um investimento. Exato, e aí exatamente. E aí a galera, você é burro, você fica dando aula de graça. Eu falo, não, estou sendo visto pela galera. Independente de qualquer coisa, que é até hoje a galera, o personal da Chantal, eu vou em qualquer lugar, o que eu mais vejo. Hoje é Carla Dias, não sei o que, sei o que lá. Mas, cara, eu via a mina além. Só que, o que que muito personal fazia também? Vários que falavam mal de mim, começaram a fazer isso também, porque viam que eu comecei a me destacar e dei certo. Só que o que eles faziam? Eles começavam a pegar muito a mina gostosa. Tipo, ah, tem um milhão de seguidores, a mina gostosa. Só que, mano, quem vai seguir a mina não é seu potencial cliente que você pode cobrar o valor. Até pode ter um ou outro, mas, meu, é só o cara que quer ver a mina, quer ver peito, quer ver bunda, ou aquela mina que quer ficar chuchuca, que não vai ter o potencial pra te pagar. Sim. Então, a galera, você podia estar sendo visto pelo aquele Instagram bombado, mas por pessoa exatamente, por potenciar os clientes que não iam te contratar. Não adianta fazer o bagulho sem ter uma estratégia também. Então, exatamente. E aí é onde eu falo, até nisso, você tem que saber quem que é o seu nicho, com quem que você quer trabalhar, qual o nível do poder aquisitivo e qual é homem, mulher, é idoso. A partir desse ponto, você fica sabendo com quem que você vai trabalhar. Ah, meu, que nem hoje, eu dou aula pra Marcela Tranquese. Meu, fodida nas redes sociais. É uma aluna que ela me paga hoje, não é pergunta, ela me paga e ela, meu, ela me posta e através dela vem alunas. Porque a mina posta, meu, coisas tipo, Cartier, posta Gucci, Hermes, tá ligado? Posso só, e esse público que assiste ela, que tem condições de comprar estes produtos. Se espelhar nela. Se espelhar nela, então ela vai fazer com o personal. E é um puta, não, eu tô fazendo com o personal da Marcela Tranquese. E ela treina lá no seu estúdio. E ela treina lá comigo, ela treinava comigo na Sete, ela veio comigo no estúdio. Pô, e isso é outra coisa que é muito bom pro tipo um cliente high-end, assim, que, pô, quer treinar à vontade, que não quer ser incomodado, porque pensa essa mina... Mas pra esse público é melhor você ter um lugar mais... Mano, pensa essa mina numa Borintech, velho. Não consegue treinar. Não, de cinco em cinco minutos deve vir em uma pessoa. Ô, posso tirar uma foto? Ô, posso querer conversar ou querer virar amigo? Do nada, tá ligado? Não, você vai almoçar com a Chantal, você vai almoçar, assim, mano, um monte de mina vai tirar uma foto, faz parte do trampo dela, né? Não, faz parte, exatamente. Você escolheu isso daí, mas deve ser ruim, mano. É foda. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto